Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, primeirinho, a camiseta, ó, Fuck the Banks, Go Crypto, investimento digital, Cadê? Tá aqui. Essa camiseta, quem fez foi a CryptoPlanet, tá? Do Henrique. Então, provavelmente, em breve já vai estar à venda, tá? Quem quiser saber mais informações, é só dar uma ida lá no meu Google Free e perguntar lá, beleza? Bom, dois dias sem fazer vídeo, né? O Bitcoin caiu, subiu, o que aconteceu? Vamos lá, né? Como que vai ficar o Bitcoin agora, nesse mês de dezembro, né? Vamos falar um pouquinho disso. Sujiga 20 que pretende regular as criptomoedas e a Receita Federal está na cola. Bom, antes de eu dar uma olhada no mercado, analisar e falar essas informações, tá? Porque eu tenho uma... Já, já eu vou falar o que eu acho disso no mercado e dessa regulação, tá? Porque na outra bitconf, né? Eu sentei com o pessoal do ABCD, ABCD, BCDB, não sei o quê, cripto e ele me deu uma outra visão, tá? O que que eles querem, né? Porque antes eu era 100% contra qualquer tipo de regulação, mas o Estado, né? Não mede esforços, né? Para colocar sua garra e querer taxar. Canequinha to the moon, tá? A CryptoPlanet. Eu vou deixar o link na descrição, se quiser dar uma olhada também. Canecas legais lá. Bom, antes de tudo, é o seguinte, tem uma empresa que me patrocina, tá? Ela está fazendo uma pesquisa, eu já mostrei aqui para vocês. Eu vou mostrar que a pesquisa é anônima, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas se você gostaria de um cartão físico, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gostaria de ter um cartão físico, né? Para pagamentos com bitcoins e altcoins? Então, são algumas perguntinhas, tá? Eu já respondi, vou deixar na descrição do vídeo, tá? A pesquisa é anônima, como eu falei. Tenha uma respondida aí, fazendo o favor, beleza? Agora vamos dar uma olhada, né? 2.065 moedas. Uma impressão minha ou está caindo o número de moedas aqui, tá? Market Cap 128 bilhões e volume desceu bastante, tá? Estava quase 20 bilhões, 18 bilhões outro dia. 13 bilhões, dominância do bitcoin, 53%. Bom, de ontem, né? O bitcoin caiu abaixo dos 4 mil dólares, tá? Essas incertezas que está o mercado, ó. Para 3.800, dia 3 de dezembro. Então, nesses últimos dias aí, ele está uma gangorra aqui, ó. 4, 4.200, ele caiu para 3.800 e agora quase 4 mil de novo, né? Uma leve queda. As outras moedas são preocupantes, tá? Agora está com uma leve alta. O Ethereum, 110 dólares. O Ethereum está caindo bastante. A Stellar, tá? Deu uma subida ultimamente. Mas em relação ao bitcoin, tá? O bitcoin cashk desabou, 151 dólares. Pios também desabou. Litecoin, 31 dólares. Esse bitcoin SV aqui, que nem essa guerra aí que está fazendo o preço. Olha o Monero, cara. Monero é a Binance Coin, ó. Aumentou 20% depois da queda de ontem. Bom, o que eu acho para dezembro que a gente tem no mercado? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Primeiro, agradecer, tá? Esqueci de falar. Fui no evento lá, Rodrigo Miranda. Depois, a mesma palestra que eu dei lá, eu vou explicar aqui para vocês. O tema da palestra lá é análise fundamentalista de criptomoedas, né? Como reconhecer bons projetos. Por mais que eu fale aqui, é engraçado. Eu falo direto aqui algumas ferramentas que eu utilizo. Já a galera nem conhecia lá. Foi muito especial o evento. Foi o primeiro que eu falei, assim, pelo número grande de pessoas. Acho que tinha umas 200 pessoas. Então, valeu, Rodrigão. O vô estava lá, obtinado, enfim. Bom, o que eu acho para agora dezembro? Infelizmente, né? Não são notícias muito boas. Embora eu já falei, esse mercado está avançando cada vez mais. Eu finalmente fiz a entrevista com a Sarah lá da CoinWise, tá? Eu vou mostrar a maquininha, vou mostrar. Recebendo em criptos, passando sua conta corrente, tudo automaticamente saindo comprovante, tá? Foi bem legal. E eu vou mostrar para vocês aí, provavelmente, depois da manhã. Amanhã, eu vou ver se eu consigo soltar o que eu fiz com o Rafael Steinfeld, de novo, né? Sobre essa questão da tributação. Então, primeiro, vamos falar, né? O que eu acho do Bitcoin e das criptomoedas por esse fim de ano, para agora, dezembrão. Dezembrão está difícil para a gente, tá? Ah, Edilson, acredita nas criptomoedas? Acredita no Bitcoin? Sim. Acredito, acredito bastante. Como eu falei, o pessoal quer regular, porque é o seguinte, o negócio está dando certo. Se querem taxar, querem uma forma de controlar o incontrolável, é porque estamos caminhando na direção correta. Eu já falei aqui, muita gente fala, muita gente que quer especular nesse mercado vai sair fora, e as pessoas que realmente querem aprender e sabem que as criptomoedas são o futuro, essas vão ficar, tá? Pode ter certeza que isso aqui, por mais que esse ano todo, né? Foi um ano de queda, foi um ano difícil para as criptomoedas, pode ter certeza que nos reserva, né? Futuro brilhante, seja o Bitcoin, seja as outras criptomoedas. Tá? Eu já vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar do G20, tá? O G20, né, pretende regular as criptomoedas. O que é o G20? É um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo. Então, banco central, Estado, só que é uma forma de meter a mão no seu bolso. E os países do G20 concordaram em regulamentar as criptomoedas de acordo com os padrões de força-tarefa e ação financeira. Isso aconteceu, né, na segunda sessão da cúpula realizada em Buenos Aires. Lemire observou que na França precisaria examinar como regular o Bitcoin com os outros membros. No entanto, o apelo para a maior cooperação internacional para promover a clareza foram quase unânimes. Vocês viram o que está acontecendo na França, né? Está tendo toda essa... essa revolta, uma insatisfação e revolta, né? Cada vez maior com os governos e isso vai crescer, né? Cada vez mais. Por quê? Com isso, com a taxação, pode surgir uma economia digital que já está lá, né? Na verdade, nós já somos... que já é uma economia digital, né? E taxar a internet é impossível. Como que você vai taxar o dinheiro que vai enviar de carteira para carteira? É igual o e-mail. Tem exchange descentralizada, tem paraíso fiscal. Tudo isso é complexo, tá? Quando você falar em taxação. O fato é que os governos vão lutar para manter o monopólio, pode ter certeza sobre a impressão de dinheiro. E hoje os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, dependem nem dessa impressão de dinheiro para se manter vivos. Então, eles vão tentar regular. Não tem... Não tenha dúvida disso. Isso aí era igual... 2 mais 2 é 4. É certeza que o governo ia tentar. Enquanto ele estava escapando, saindo das mãos, tá? Ou eles vão criar moedas centralizadas, igual já tem. Ou vão regular exchange, tá? Que vai para o segundo passo que eu vou falar agora. Que é o terceiro assunto. Receita Federal na cola. Eu já tinha falado disso, inclusive eu fiz uma entrevista com o Rafael Steinfeld. Algumas mudanças que a Receita está fazendo, né? Está pesquisando. A única coisa que ela faz é... A única coisa que o governo faz é tirar o seu ganho, tirar o que você produz, tá? Através de impostos. Inclusive, imposto é roubo, tá? E a Receita Federal pretende apertar o cerco, né? Sobre os contribuintes que compram e vendem criptomoedas. O órgão vai, em breve, publicar uma instrução, né? Para obrigar as exchanges a prestar informações. Vai ter informação mensal das operações, né? E por quê? Ele ficou sabendo que tem mais pessoas investindo nas criptomoedas que na bolsa. Eu já tinha falado... Já tinha feito um vídeo, uma entrevista que cobre isso, tá? Sobre quem precisa, né? Declarar imposto de renda. E depois da manhã eu vou trazer... Provavelmente amanhã eu vou trazer essa entrevista de novamente que eu fiz na Bitconf agora. Eu tinha feito antes, tá? Em outubro. E agora eu fiz agora, no final de novembro. E vai prestar todas essas informações. Que a gente conversou rapidinho lá na Bitconf Fortaleza sobre isso. Sobre essas regras malucas que a Receita está fazendo e que eu acho que não vai passar, né? Estão bem com isso. Algum tipo de regulação vai ter, mas não dessa forma. Você não vai quebrar as exchanges pequenas. Como eu estava falando, é o seguinte. Eu estive conversando com o cara da ABCD, ABCD Crypto. Esqueci o nome dele agora. Desculpa. O que acontece? Não tem jeito. O governo vai tentar regular. E para se sobreviver, eu sou contra qualquer regulação. Está só avisando que imposto é roubo. Porém, ele me deu uma outra visão, né? Que foi do lado das exchanges. Elas querem mudar de dentro para fora, colocando as normas mínimas de regulação. Se olhando por esse lado, tá? Pensa bem. Para fugir do leão, basta comprar P2P, comprar NXAs não reguladas. Mas o que está acontecendo? Mais e mais empresas estão mudando para países flexíveis na tributação. Para uma alta ou para paraísos fiscais. Isso aí só vai atrasar o país que quer regular. Você está vendo tudo isso que está acontecendo na França, né? Chega. Ninguém aguenta mais imposto. Mas falando disso especificamente das criptomoedas. Eles podem taxar a exchange. As criptomoedas não vão conseguir. Podem ficar tranquilos. Por isso o Bitcoin é um dos melhores exemplos disso. É um projeto descentralizado que ninguém manda e ninguém vai conseguir bloquear nunca. Se você não deixar na exchange, claro. A gente sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. Eu não sei quanto tempo vai demorar para fazer isso. Mas vai acontecer, tá? Eu previa que ia demorar, que ia ser só 2020, por aí. Mas parece que pode ser antes. A receita, né? O governo sempre tenta o seu bolso. Mas a gente está aqui. Sabe que as criptomoedas não tem como parar. E que se você usar uma exchange de fora, a receita não tem acesso. Tem milhares e milhares de formas, tá? Lembrando sempre que a exchange não é carteira. Então, se você tiver na sua carteira, não tem como taxar, controlar ou confiscar, tá? Até porque você é só obrigado a pagar, né? Se você teve um ganho em cima das criptomoedas. Só comprar, você não precisa pagar imposto, tá? Só lembrando isso. Bom, fique atento. Amanhã vai vir um vídeo lá com essa entrevista sobre as novas, né? Tipo, as regulações lá que a receita maluca quer e a CVM. Eu passei o dia meio mal, tá? E ontem não teve vídeo também porque eu cheguei... Meu voo atrasou de Guarulhos. Peguei um acidente na Marginal e demorou porque eu fiquei uma hora parado. Aí, cheguei atrasado no voo. Depois consegui remarcar só para a noite. Inclusive, um abraço ao Ricardo, que é o Ricardo Borges, que me ajudou. Foi lá. A gente foi ainda no Outback comer e ficou comigo até perto do voo. Mas, então, é isso. Vamos voltar às novidades, né? Essa semana tem muita coisa, além desse vídeo bombástico, né? Da receita. Sobre essas novas normas que elas querem criar e a CVM também, o Banco Central. Vai vir também o vídeo da CoinWise, né? Uma solução bem legal. Ah, eles me deram também um cartãozinho para sortear com o Bitcoin. Então, eu vou fazer o sorteio aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Inclusive, não está aqui comigo, mas depois eu mostro, tá? Bom, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo fica atento, tá? Está tudo tranquilo. A receita vai vir, né? Como sempre vai tentar, né? O governo sempre tenta roubar seu suado de dinheiro, mas as criptomoedas vieram aí para isso. Essa resistência está se mostrando e por causa disso que a gente deve usar as criptomoedas. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.